Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGarraJotRD, e no vídeo de hoje eu trago um conteúdo muito requisitado por vocês. Eu tô falando da minha rotina de skincare. Hoje eu tive um dia extremamente ocupado, menina, acordei cedo, fiz a minha maquiagem cedo, tirei umas fotos maravilhosas que eu já postei no meu Instagram, que é ArrobaGarraJotRD, vai sair vídeo dessa make lá também. Então, menina, chegou a hora, né, de eu descansar hoje. Já são 10h15 da noite, assim como vocês podem ver aqui no meu celular. Olá! Mas não vou dormir antes de gravar pra vocês esse vídeo que vocês tanto me pedem, então já é uma oportunidade perfeita, né, pra eu tirar aqui toda a minha maquiagem com vocês hoje, pra eu mostrar pra vocês todos os meus produtinhos de skincare, né. Recentemente eu fiz umas comprinhas na farmácia, tem muito produtinho aqui, várias coisas que eu já uso há muito tempo, coisas que eu também tô testando e eu vou dizendo pra vocês o que eu tô achando. Então, se você já quiser conferir toda a minha rotina de pele, né, como é que eu cuido dessa tela que eu trago tantas maquiagens nesse canal aqui pra vocês, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, vou falar pra vocês que fazer a minha rotina de skincare, tanto assim que eu acordo quanto antes de dormir, é uma das minhas partes do dia favoritas. Ai, gente, tirar a maquiagem ou então, tipo, lavar o rosto e cuidar dele direitinho, logo assim que eu acordo, eu acho mara. Primeira coisa, né, minhas filhas, vamos fazer a parte mais satisfatória, na minha opinião, que é tirar os cílios. Muita gente puxa os cílios de vários jeitos diferentes, eu puxo assim, tá? Beijos. Eu só tiro os meus cílios mesmo e separo os que estão sujos, né, porque a gente tem que lavar os cílios entre uma vez e outra, né, gente? A gente tem que higienizar direitinho antes de guardar na caixinha, mas eu só faço isso depois que eu faço a minha skincare. A primeira coisa que eu vou fazer, né, meninas, é vestir o meu roupão, né, auge. Sempre que eu faço a minha rotina de skincare, eu faço com o meu roupão, né, justamente pra não derreter a maquiagem toda em cima da roupa e não ficar uma bagunça. Então, gente, vou começar mostrando pra vocês o meu demaquilante de farmácia favorito. Esse aqui é o Micellar Skin Breath. Eu já recomendei ele lá nos stories de Instagram, que eu não vejo que vocês me perguntaram, porque eu tava gravando nos stories tirando a maquiagem. Eu gosto muito desse demaquilante, tanto que, gente, pra vocês verem que eu não tô zoando, essa aqui é uma embalagem quase vazia que eu tava usando, né, tá quase acabando. Basta você chacoalhar muito a embalagem dele, até ele mudar de cor, porque ele é um demaquilante bifásico, então você chacoalha ele bem direitinho antes de começar a usar. E eu gosto de tirar a minha maquiagem usando esses disquinhos de algodão. Vamos colocar aqui, geralmente eu encharco todo o padzinho de algodão, né, todo esse disquinho. Gente, sério, vocês vão ver o quanto é fácil remover a maquiagem com esse cleanser, olha, quase não tem mais maquiagem na minha testa. É muito fácil, geralmente eu começo retirando pela pele a minha maquiagem, tá? Muita gente prefere começar pelo olho e não pelos lábios, são as coisas que eu deixo por último, na verdade. E depois de ter removido toda a maquiagem do meu rosto, nossa, gente, tá um horror, né? Eu venho removendo a dos olhos por último, aí eu só coloco o padzinho de algodão no meu olho e eu espero alguns segundinhos com os olhos fechados, né, gente? Óbvio, né, meninas? Não vamos colocar demaquilante nos olhos. Novamente, encharco mais uma vez. Eu vou passando pelo meu rosto mais uma vez, só pra garantir que eu tirei o máximo de excesso de maquiagem possível do meu rosto, porque é interessante que não tenha praticamente nenhuma maquiagem no seu rosto, pra os outros produtos poderem derreter o restinho dela mais fácil. Então, gente, a maquiagem foi tirada o máximo possível usando aquele demaquilante da Nivea. Vamos falar agora sobre os meus sabonetes e gés de limpeza facial, que é o meu EFACLA favorito. Esse produto aqui eu uso todos os dias. Dificilmente eu uso outro produto pra limpar o meu rosto, não sendo esses aqui da La Roche-Posay. Foi indicação da minha dermatologista e super funciona pra mim. E ele funciona pra uma limpeza profunda na pele, bem do jeito que eu preciso, né, pra tirar toda a maquiagem, tirar todos os resíduos e tal. Geralmente eu compro esses dois, ou o maior disponível, então o menor. O menor eu coloco na bolsa quando eu vou viajar e tal. Mas o grandão eu deixo sempre no meu banheiro, porque eu amo, 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 amo. Então o que eu faço? Eu venho com um pump, já é o suficiente, às vezes eu venho com dois. Vai misturando com um pouquinho de água na sua mão mesmo e vem em movimentos circulares limpando o seu rosto. Eu gosto muito desse EFACLA porque ele não tem sabão, ele não tem álcool e ele tem ácido salicílico, que já ajuda bastante na minha pele. E ele foi projetado exatamente pra peles oleosas e acneicas, tipo a mim. Então se a sua pele é seca, não use, né. E também é interessante todos os produtos que você quiser comprar, pra usar e quiser garantir a vez que funcione, você perguntar pra sua dermatologista ou para o seu dermatologista e ver se combina certinho com o seu tipo de pele. Esse aqui é perfeito pra mim porque foi indicação da minha dermatologista e super funcionou. Quando você já tiver feito bastante espuma no seu rosto e seu rosto já estiver completamente limpo, você já tiver tirado todos os resíduos dele, enxaga o seu rosto e tire esse produto completamente, que já vai ter terminado o uso e a gente já pode passar pro próximo. Outro dos meus favoritos, que eu já uso há muito tempo, é esse sabonete em gel da Nivea. Esse sabonete também é super em conta, os produtos da Nivea geralmente não são caros. E por que que eu gosto dele e eu não uso sempre, né, sempre, 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 só o da La Roche-Posay? Porque esse sabonete aqui, ele tem umas micro esferinhas, né, que já dá uma leve esfoliada no rosto e eu não gosto de esfoliantes tão pesados assim. Eu gosto de esfoliantes um pouco mais leves. E esse aqui tem as esferas um pouquinho maiores e são mais distribuídas, sabe, né, tão concentradas assim. Então geralmente eu uso esse produto aqui no lugar do Facla da La Roche-Posay algumas vezes esporádicas, né, quando eu já quero lavar o meu rosto e esfoliar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu escolho, tipo, sei lá, uma vez da semana pra usar esse produto aqui em vez desse. Quase nunca eu uso os dois juntos. Mas hoje eu vou usar só porque é o vídeo de skincare, tá, gente? Basicamente, ele é um gelzinho com várias esferas. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem várias esferinhas. E são essas esferas que vão esfoliar o seu rosto. Aqui diz que faz uma limpeza profunda nos poros, assim como o produto anterior. Remove a oleosidade, controla o brilho e tem efeito mate, né, que é justamente pra pele mista a oleosa. Espalhou pelo rosto, pega um pouquinho de água na mão e vai esfoliando as áreas que você sente necessidade do seu rosto. Geralmente eu gosto de esfoliar aqui a parte central da testa e também as laterais do rosto. Eu venho sempre em movimentos circulares. Eu acho que é a forma que funciona melhor pra mim. Então, com o meu rosto limpo, né, que já tava limpo porque eu usei o outro produto. Mas agora com essa leve esfoliação feita, que é o que eu gosto, eu não gosto de nenhuma esfoliação muito abrasiva. Vou enxaguar meu rosto novamente e a gente já pode partir pra o próximo produto. Beleza! Assim como o sabonete que eu acabei de usar, que é dessa linha de águas da Nivea, eu gosto de usar esse tônico adstringente, que é da mesma linha também. Eu uso esse tônico, na verdade, faz uns dois anos. Basicamente promete as mesmas coisas, né, o efeito mate. Tonifica a pele profundamente, limpa e remove impurezas e reduz a oleosidade. Eu sempre tonifico o meu rosto depois de limpar ele. Eu venho nos mesmos disquinhos que eu uso pra remover a maquiagem. Eu pego um limpinho, né, aplico o tônico e venho passando pelo meu rosto. Olha o auge, né, gente? O disco de águas não se desfazendo. Prontinho o rosto tonificado, o auge, né, gente? Preciso fazer as minhas sobrancelhas, que estão, assim, chique, né, meninas? Inclusive, se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando como eu tô fazendo as minhas sobrancelhas durante a quarentena, né, já que eu não tô mais indo fazer com a designer, que eu não posso sair de casa, comentem aí, né, meninas, que quem sabe eu trago aqui no canal. Se vocês tiverem interesse, auge. Bom, até aqui é mais ou menos o que eu faço todos os dias, com exceção do esfoliante, né, do sabonete esfoliante, que eu não uso sempre. E minha rotina muda bastante dependendo do dia. Geralmente eu uso algum creminho hidratante pra ir dormir, ou então às vezes eu passo um antibiótico, que a minha dermatologista me recomendou pra espinhas, né, que é uma coisa que eu tenho, e ao mesmo tempo sempre tô tratando, por isso que a minha pele visualmente tem poucas espinhas, mas é porque eu sempre tô cuidando delas. No momento tem uma que apareceu aqui, e eu tenho algumas aqui nesse cantinho, né, que deu um leve breakout aqui. Provavelmente já algumas resenhas de maquiagem que eu tô gravando, né, meninas? O produto que eu uso é esse chamado Epidul nas espinhas, ele é muito bom quanto a isso, mas eu já vou avisar de cara que esse produto você não consegue comprar ele sem receita, você precisa, na verdade você até consegue, você só não deveria comprar ele sem receita, né, porque eu já fui numa farmácia uma vez, e o cara literalmente me entregou o remédio sem nem perguntar, sem nem pedir pra ver a minha receita, né, achei diferente. Mas enfim, basicamente é um gelzinho, e você usa só um pouquinho em cima das suas espinhas, não exagera, tá, gente, porque esse remédio é muito forte. Mas se bem que se você for usar esse remédio, o seu dermatologista provavelmente já te falou isso, né, então só com aquele pouquinho que eu peguei, eu já uso no rosto inteiro, nas áreas que eu preciso, né, e mais uma vez, eu vou repetir de novo, esse remédio tem várias contraindicações que estão escritas na bula, inclusive também há risco pra mulheres grávidas, porque esse remédio aqui pode afetar o feto, né, então, gente, eu não tô brincando, só tenta comprar esse remédio se você tiver receita. Bom, normalmente, dependendo do dia, né, hoje, por exemplo, eu faria essa rotina de skincare aqui, eu já iria dormir belíssima, mas dependendo do dia, se eu estiver sentindo que o meu rosto tá precisando de uma hidratada e tal, eu venho no hidratante, eu tenho alguns exemplos aqui pra vocês, sendo quatro, na verdade, alguns eu uso apenas de noite, já outros eu uso apenas de manhã, então, durante o dia, mas áudio... Eita! Mas áudio, gente, são esses quatro aqui. Eu vou começar pelos que eu usaria de noite, né, vou deixar os que eu uso de manhã na manhã seguinte, né, pro final. Esse aqui é o Revitalift, que é um creme noturno da L'Oreal, eu já tenho a minha opinião formada sobre ele, eu já uso ele há um tempinho. O target, né, o público-alvo desse produto, na verdade, são pessoas com a pele mais madura do que a minha, porque eu só tenho 18 anos, porque ele é um creme facial anti-rugas e que promete extra firmeza, mas eu amo quando a minha pele tá firme. Eu sempre tô atento a produtos na minha rotina de skincare que vão me trazer esse efeito. Eu também tenho esse aqui da Nivea, esse Q10 eu tô testando há menos tempo, mas ele tem uma coenzima chamada Q10, ele também é carregado com creatina, que promete mais elasticidade e também ajuda a prevenir sinais. Mas pelo pouco que eu já usei esse produto aqui, ele hidratou o meu rosto satisfatoriamente também. Inclusive, vou aplicar um pouquinho dele, tá, gente? A louca. Fora isso, eu tenho esse hidratante aqui com vitamina C de uma marca chamada DOF, que eu ainda tô testando, gente, eu não vou recomendar pra vocês ainda, porque ele é bem novo. Eu ainda não tenho uma opinião formada nesse produto aqui. Na verdade, eu conheci essa marca recentemente, porque eu também comprei, né, eu acho até que eu não mostrei quando eu tava falando dos sabonetes, mas eu comprei esse sabonete de limpeza diária e um sabonete esfoliante pra você usar mais esporadicamente. Esses três produtos aqui são dessa marca, eu nunca tinha visto essa marca. Mas enfim, quem sabe eu vou testando, aí vocês vão perguntando, eu vou falando, né, gente? Chique. Acredito eu que a gente já vá pra o meu último produto da Rotinate Skin Care. Esse produto aqui eu uso todos os dias. Eu amo esse produto demais. Eu não vivo sem esse produto no tour pelo estúdio. Vocês já viram que eu tinha algumas unidades dessas aqui no estúdio. E sério, gente, eu sou simplesmente apaixonado. E esse produto aqui se trata do Mineral 89 da Vichy. Basicamente, isso aqui é um booster pra sua pele. Ele é um concentrado que vai fortificar e preencher a sua pele. Gente, eu acho esse produto maravilhoso. Você passa no rosto, pelo menos eu imediatamente, já sinto o meu rosto com mais elasticidade. Já sinto o meu rosto mais firme. Eu vou falar aqui a composição pra vocês. O nome dele é Mineral 89, porque ele tem 89% de água termal mineralizante. E o resto da fórmula é ácido hialurônico. É só isso que tem esse produto. E eu acho ele perfeito, acho ele maravilhoso. Ele tonifica a pele, deixa ela resistente, preenchida, radiante e hidratada. E realmente, gente, ele dá uma hidratada. Não dá uma hidratada tão power assim quanto um hidratante, né? Mas ele deixa a pele bem firmezinha, deixa bem bonita. Deixa radiante mesmo, assim como promete. Esse produto aqui eu uso ele de manhã. Abro a tampinha, aplico uma ou duas gotinhas no meu dedo. E já venho aplicando no rosto. Eu sempre compro esse produto aqui no tamanho grandão. Ele é um pouco mais caro, né? Tem outros dois tamanhos ou é só um outro tamanho? Gente, eu não sei. Eu sei que eu já comprei um pequenininho uma vez pra viajar também. Igual eu compro esse mini faclazinho aqui. Mas os que eu compro pra ficar em casa mesmo é tudo grandão, gente. Porque são coisas que eu uso todo dia. Não tem porquê eu ficar voltando lá pra comprar de novo, né? É auge. Então eu já compro no tamanho grande. Olha só, essa aqui é a textura dele. Ele é literalmente um concentrado mesmo de água termal e ácido hialurônico, gente. Perfeito. Assim como eu falei, né? Eu uso esse produto de manhã e eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu tô misturando várias coisas, o que não é pra você fazer. Mas enfim. Basicamente é isso, né, meninas? Eu já publiquei um vídeo lá no meu IGTV no ano passado, eu acho, mostrando a minha rotina de skincare. Pouca coisa mudou. Os meus produtos favoritos continuam sendo os meus produtos favoritos. O que mais mudou também foi a minha forma, né? De tirar a maquiagem. Hoje em dia eu tô preferindo esses cleansers, assim, bifásicos. Que você tira a maquiagem com um pedzinho de algodão e tal. Mas esses queridinhos aqui de afaclar, o tônico adstringente também. E acima de tudo, o mineral 89 da Vichy continuam sendo os meus favoritos. De resto, eu sempre tô testando novos produtos porque eu sou curioso. Eu gosto de chegar na farmácia, de ver o que tem de novidade, de comprar, de testar. Assim como eu faço com maquiagem, assim como eu faço com esmalte, gente. Porque eu tenho muito interesse em estar comprando e testando as coisas. Isso às vezes resulta num breakoutzinho, né? Porque às vezes um produto não dá tão certo assim com a minha pele. Mas se for pra descobrir novos produtos legais, interessantes, eu tô disposto a correr esse risco. Por isso que eu sempre mantenho os meus favoritos na minha coleção, né? Que são esses produtinhos aqui. Se você tá querendo criar uma rotina de skincare, se você ainda não tem uma rotina de skincare. Eu recomendo que você faça isso, mas de verdade você não precisa de tudo isso. Assim como eu falei pra vocês, se eu fosse escolher produtos mesmo aqui que eu realmente precisava. Eu ia escolher, tipo, no máximo isso, gente. Sem mentira nenhuma. E talvez demaquilante, né? Porque pra tirar a maquiagem no auge. Muito importante ou que você vá num dermatologista, o que eu mais recomendo. Ou então que você pesquise muito, 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 muito mesmo. Tem algumas pessoas que nunca foram num dermatologista e nessa questão de tentativa e erro. Acabaram criando uma rotina de skincare. Eu já fui direto num dermatologista. Desde o início da minha adolescência, eu sou acompanhado por dermatologista. Mas nem por isso também eu deixei de estar pesquisando novos produtos, novas coisas que eu possa gostar ou não. Então, pra finalizar, eu queria frisar o óbvio, né, gente? De que eu não sou dermatologista. O tipo da minha pele muito provavelmente não é igual à sua pele. Muito provavelmente o clima que a gente vive é diferente também. Talvez esses produtos super funcionem pra você. Mas se a sua pele for diferente, se você tiver determinadas reações a determinados produtos, talvez não dê certo. Então, mais uma vez, eu recomendo que você vá no dermatologista. Eu tô fazendo esse vídeo aqui mesmo, porque os meus seguidores me pediram muito pra eu compartilhar a minha rotina de skincare. E basicamente é essa a minha rotina de skincare, barra o que eu tô testando no momento, né? Que não necessariamente faz parte da minha rotina de skincare, mas de vez em quando eu testo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem diferente, né, menina? Geralmente eu vim aqui fazer a minha maquiagem. Hoje eu vim aqui tirar a minha maquiagem. Se você era uma das pessoas que tava curiosa pra ver a minha rotina de skincare, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais eu não falo tanto assim sobre skincare, mas eu falo bastante sobre maquiagem, unhas, moda, cabelo. Então vai me seguir em todas essas redes sociais. Tudo em arroba gajotrd, que lá tem vários conteúdos interessantíssimos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho